Música 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 E ora boas pessoal aqui foi o Ultimate Estamos aqui para mais um vídeo Se calhar não Se calhar estamos E ah pessoal Hoje aqui não é uma notícia muito fixe Aqui no vídeo Eu estive a gravar aí nos vídeos Gravei Matting, Gravei Ulti Assuntos Gravei essas cenas assim E o meu computador ficou assim Acho que vocês estão a ver como é que isto está Isto na minha opinião É da placa gráfica As cenas não duram para sempre Estou assim um bocado fodido Porque eu estava com ideias pessoal de agora Em breve Muito em breve Este mês ainda Vocês devem estar a ver isto não sei mas acho que sim De este mês ainda que estamos no mês 6 Onde veio haver um meeting Nos aliados e essas cenas todas Já houve aliás já houve Quando vocês estiverem a ver isto já eu quase certeza E o que é que acontece? Acontece que aparentemente a gráfica de uma computadora Estasse a foder Simplesmente isso Esta gráfica já tem algum tempo Tem Não sei precisar Mas deve terem uns 3 anos Foi com esta gráfica que veio no meu computador Não é uma gráfica nada especial nunca foi É uma 560 direct Direct Q2 Uma cena assim 560 É uma da ASUS que tem 1GB só Mas era uma gráfica fixa Dá para fazer os vídeos e essas cenas assim Eu não sei como é que eu vou fazer pessoal Eu não sei se vou conseguir sequer renderizar os vídeos Estes vídeos que tem aqui Eu vou também experimentar abrir a torre Limpar um bocadinho com álcool os pinos da gráfica E ver se dá para mais um tempo Mas isto já quer dizer que é a merda Estão a ver? Isto quer dizer que... Não preciso explicar que... Que está fodida a gráfica, não é? Isto já tinha acontecido uma vez Mas só aconteceu uma vez Há antes de acontecer isto E aconteceu e deixou de acontecer Eu estou a deixar isto aqui mesmo assim a massacrar Porque foda-se Eu até devia reiniciar o computador Sendo assim Mas eu também agora quando pegar no computador Eu vou desligá-lo e vou desmontá-lo Isto tempo é tarde pessoal Estava a gravar já são 11 e tal da noite Como vocês vêm aí Se não dá para ver Se não dá para ver, desculpem Eu também estou assim um bocado Já não estou contente com a situação Eu... Eu não estou chateado Não estou chateado Na realidade eu estou chateado Mas eu compreendo Estão a ver? Eu sempre tive esta gráfica desde o princípio Do... Desde sempre Tipo o canal E agora vai ver a gente dizer Ah Ultimate Mas houve dias que tu renderizaste 8 vídeos E que isto não fosse isto Nada disso tinha acontecido E blá 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 E isso que as saquetas Pai, pode ser verdade E é verdade Eu sei que fiz muito overkill A gráfica Mas também nada dura para sempre E não estamos a falar de uma gráfica Que custa... 500 euros Esta gráfica não custou 500 euros Esta gráfica custou na altura para aí 150, 160 Uma cena assim E durou o que tinha a durar pessoal Durou o que tinha a durar E eu não sei se ela ainda vai estar fudida definitivo Mas está fudida Isto está fudido Como é normal acontecer isto Isto só pode ser da gráfica Não tenho outra explicação Eu consigo mover o rato Essas cenas assim Simplesmente Eu não tenho imagem gráfica Está tipo breakado Isto acontece quando eu ligo o aero Do computador E o que acontece é que Para gravar fifa Para gravar estes tipos de jogos assim Eu preciso ter o aero ligado Porque eu gravo isto tudo com screen region Porque para quem não sabe O meu fifa Já há muito tempo com o action Não consigo maximizar o fifa E gravar normalmente Não dá para fazer isto Portanto eu decidi vos trazer aqui Este vídeo Que não é um vídeo contente Não é uma cena onde eu me posso alegrar Que eu esteja aí todo contente Como costumo estar nos vídeos E a fazer trolls Não Estou triste Como é óbvio Porque Apá O meu computador está fudido Felizmente Felizmente Com a guita do Youtube Que eu tenho ganho ao longo deste tempo todo Eu se precisar O que eu vou ter de fazer é Vou ter de adiar a compra do meu portátil Que ia-me ajudar imenso no canal pessoal Porque eu Passo muito tempo na escola E assim podia fazer algumas coisas no portátil É isso Mas se eu tiver de comprar uma gráfica nova Lá terá de ser pessoal E lá teremos de adiar aí a compra do portátil Meu amigo Porque O canal para mim Eu sempre disse isso Eu estou na escola Que é para ter uma salvaguarda Pessoal Acho que vocês também nunca devem Eu gosto disto Eu quero que isto seja a minha vida Estão a perceber Mas acho que nunca devem descartar outras coisas Nunca devem Pensar Dar o Dar a certeza Estão a ver? Eu não tenho certeza Isto a cena do Youtube é muito instável Um dia vai e acaba E eu também não tiro rendimento daqui Para conseguir sustentar uma casa Eu tenho projetos de vida Não quero demorar a minha vida toda em casa dos meus pais Nem quero a minha vida toda ser dependendo de outras pessoas Tenho projetos Quero viver Com a minha dama E ter filhos e coisas Eu ainda sou novo Não estou a dizer não vamos ter um filho para amanhã Nem vou ver com ela amanhã Não é isso que eu estou a dizer Mas tem de ser um projeto assim para o futuro E o Youtube não é uma coisa que garanta muito isso Pelo menos para mim Ainda neste momento Mas pronto Lá terá de ser pessoal Eu quero que vocês comentem aí alguma cena Tipo não sei Não quero que digam Ei mano força ulti Nós conseguimos Não isto é uma questão mesmo de dinheiro Estão a perceber E está foda Está foda Mas pronto Sou preciso Assim o farei Não sei se vão faltar abrir-lhes algum dia no canal Eu vou ver se não Vou ver se consigo remediar isto Para Para gravar mais uns tempos Não é mais uns tempos Vamos ver se vai dar ou se não vai dar Isto continua assim Não parou Eu depois vou ter de reiniciar o computador Mas é que como eu digo Quando eu reiniciar o computador Eu vou abrir o computador Vou limpar o computador todo Para ver se esta merda passa Vocês caralho nem conseguem ver muito bem Eu acho que conseguem Conseguem ver este traço já todo Eu estava aqui com o Action Ever Ia gravar o Fifa E aconteceu isso Fiquei chateado Estou triste também como é óbvio Porque É esforço de um gajo Acho que o Youtube É esforço Muitos de vocês dizem que é dedicação Eu não sei se Será dedicação Porque Não sei se é dedicação ou se é esforço Acho que é um bocado das duas coisas Porque o Youtube requer algum tempo E quando vocês gastam um tempo numa coisa Apesar de vocês Eu no meu caso Eu gosto de fazer isto É isto que eu quero fazer para a minha vida Eu se fizesse isto A minha vida toda Ia ser super feliz Porque é uma coisa mesmo Que eu adoro fazer Poder fazer-vos sorrir Não é neste vídeo Neste vídeo estou a falar com vocês Simplesmente estou a falar A desabafar Porque quis fazer isto Quis mostrar Não quero que vocês tenham pena Encomodei em três torres Quer dizer Se vocês forem ricos Se forem Will Gates Podem mandar vir três torres Mas não é essa a minha ideia Não estou a pedir nada Estou simplesmente a desabafar com vocês Porque isto tem a ver com o canal E eu não sei até que ponto é que isto vai fatar o canal Não sei que Se vão deixar de sair vídeos no canal durante alguns dias Não faço ideia Eu sei que se isto não funcionar pessoal O que eu vou fazer é que na próxima semana Vou comprar uma gráfica não Vou meter a gráfica no computador Se isto for da gráfica Se não for de uma coisa pior Não é se for de uma coisa pior Mas eu acho que não Eu confio sinceramente Que isto seja da gráfica Porque a cena que dá Isto é gráfica De certeza pessoal Agora E eu não sei se vai dar Como eu vos falei Não sei como uma limpeza Também já não limpo o portátil Já não limpo o computador O portátil Já não limpo o computador Eu sei que se deve limpar mais vezes Mas foda-se O gajo é preguiçoso Já não limpo o computador E se calhar com uma limpeza E tal Não se vai aguentar mais algum tempo Não faço ideia pessoal Não faço ideia O outro meio Estou até exatamente igual Eu até o desliguei Porque pensei Ah dá com dois monitores Puxa mais E é verdade Puxa mais Eu sei que puxa Mas meu amigo Eu sempre utilizei isto assim E é como eu vos digo Se a gráfica se fodeu E eu não vou ficar triste Já me renderizou para aí Mil e quinhentos Mil e quinhentos Yeah Contar com os vídeos do canal antigo Para aí mil e quatrocentos vídeos Que seja assim Sempre puxar todos os dias O meu computador fica às vezes Dias ligados Dois, três, quatro dias E pronto Não está na garantia Quem vai dizer ultimate Já viste se está na garantia Não sei o que mais Não está na garantia Para o futuro E pode-vos salvar Entre aspas Trabalharem nas obras Ou num pingo doce Ou num trabalho vulgar Como toda a gente trabalha Não estou a dizer que não seja um trabalho Que tenha mérito Porque se não houvesse gente A trabalhar no pingo doce Vocês não tinham Quem vos ajudasse quando fosse o pingo doce Nem existia o pingo doce E vocês não comiam nada Da mesma maneira Da mesma maneira Se não houvesse agricultores E não houvesse troelhas Vocês não tinham casa E não tinham comida Não quero que pensem que eu sou comunista Também não sou Mas simplesmente estou a dizer isso A escola pode-vos ajudar nisso Mas para mim o YouTube tem primeiro lugar Porque o YouTube é o meu sonho Até posso nem conseguir Pessoal Até posso nem conseguir E ter ido trabalhar no meu pingo doce E não servido de nada Que eu estou aqui a dizer Mas ao menos quero tentar ao máximo Estão a ver E enquanto eu não achar que chega Que tentei ao máximo Eu não vou desistir dessa cena Portanto se for preciso Pessoal não se preocupem Se falhar vídeos alguns dias no canal Compreendam-me Só peço isso Porque é uma cena Que eu não posso fazer muito Para evitar isso Não é tipo É quase inevitável Espero poder contar também Com o vosso grande like Com o vosso favorito Neste vídeo E com o vosso partilho A partilha é muito importante Que muita gente visse Para saber que eu não me estou a cagar Para o que vocês acham E que eu me importo Acho que é esse o essencial deste vídeo Porque eu estou a fazer este vídeo Para vos falar disto Eu podia simplesmente deixar-te para vir Os três ou quatro dias Depois quando voltasse Dizia esta situação Mas é uma cena que aconteceu Continuou a acontecer E vamos ver se eu consigo resolver isto ou não Pessoal Obrigado para toda a gente Que viu este vídeo Um lindo abraço Para vocês mesmo Não se preocupem Se não voltarmos amanhã Estamos a voltar daqui a pouco Em grande mesmo assim Para bombar Já sabem Espero sinceramente Que vocês tenham gostado deste vídeo Até para esse vídeo Fui